Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Eu sei que você, agora, não está me vendo. Realmente, eu estou fazendo esse vídeo no escuro, primeiramente, para te entender uma coisa. É na escuridão que você vai compreender o vídeo de agora. Eu estou aqui, de frente para a câmera, só que a luz eu apaguei. Para que isso? Para que isso agora, Kias? Alguém pode perguntar do Critica Brasil. Exatamente para você entender que, mesmo na escuridão, a coisa pode não aparecer, mas ela existe. Exatamente o que está acontecendo com a nossa mídia, ultimamente, com as nossas televisões, ultimamente. A notícia existe, mas elas simplesmente não passam, não falam nada, porque elas estão na obscuridade, elas estão na escuridão. Mas basta um simples clique e você vai me ver. Vai me ver aqui. Eu sempre estive. A notícia sempre está lá. O problema é que eles não buscam a notícia. Hoje, pasmem, a notícia que mais bombou pela internet, a Rede Globo simplesmente se fingiu de besta que a notícia não existia. Todos os jornais, todos os sites deram a notícia. Sérgio Moro já sabia que ia ser ministro de Bolsonaro antes mesmo do resultado das eleições. Mas, simplesmente, a Globo não quis noticiar isto. Por que? Não interessa. Hoje em dia, a mídia é assim. Ela não passa aquilo que é notícia. Ela passa aquilo que é do interesse deles. O SBT, a Rede Record, a Rede Globo simplesmente se calaram. Se calaram porque há o interesse político por trás disso. O Sérgio Moro é, pra eles, o herói brasileiro. O Sérgio Moro é, pra eles, aquele que colocou Lula atrás das grades. O Sérgio Moro é, pra muitos bolsominhos, ai, o herói. E teve até gente que agora, domingo, gritou Deus acima de tudo, Moro acima de todos. Tu imagina a loucura aonde não chegou. O Sérgio Moro falou sim com Paulo Guedes, falou sim com Bolsonaro sobre integrar o Ministério da Justiça, mesmo antes do resultado das eleições. Isso quer dizer que havia um plano, havia um projeto de poder, havia um planejamento, e que Moro sairia no combate a favor de Bolsonaro, ali, colocando, por exemplo, como vídeo de Antônio Palocci cacetando o Lula, cacetando o Haddad, em meio à propaganda eleitoral. E o Jornal Nacional noticiou, pra Deus e o mundo, o que o Antônio Palocci tinha falado. Agora, o Bibiano, secretário do Bolsonaro, ex-secretário do Bolsonaro, ex-ministro do Bolsonaro, ex-presidente do PSL, disse em alto e montou. O Moro sabia sim, o Moro se reuniu ao menos cinco vezes com Paulo Guedes pra tratar do cargo que ele ocuparia na presidência da República. Agora, as televisões, elas não passam isso. O que quer dizer? Que não é porque elas não passam e não mostram que a notícia não existe. É mais ou menos isso. Eu apago a luz, mas ainda estarei aqui, nesse mesmo lugar. Só que a escuridão reina. E o que é que acontece? Que a escuridão está reinando no meio da nossa mídia. É uma escuridão por causa de dinheiro, é uma escuridão partidária, é uma escuridão que mostra apenas aquilo que é de interesse deles. Se não for do interesse se ferir a eles, ou o interesse político, financeiro, então eles não mostram. A gente não pode mais confiar nessas redes de televisão. Não dá mais. O Brasil realmente se tornou refém da Rede Globo, do SBT e da Rede Record. Eles não noticiam. Isso não quer dizer que não existe? É por isso que, cada vez mais, o poder da mídia alternativa, desta mídia, do YouTube, é muito importante pra cada um de nós. É muito importante que você saiba a verdade, mesmo que eles não noticiem. E é muito importante que você tire suas conclusões. Por que eles não mostram isso? Por que a Rede Globo, o SBT e a Rede Record cobrem tanta coisa? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que está em jogo, na verdade, no Brasil, são milhões e milhões todo mês. A Rede Globo perdeu da propaganda do governo, que a gente chama publicidade, essa gama de dinheiro, esse montante que a Globo ganhava, desceu de 42% pra 16%. E a Rede Record aumentou de 25% para 41%. E o SBT também de 18% para 40%. Isso quer dizer que o Bolsonaro pressionou a Rede Globo. Ele pressiona a SBT dando dinheiro, pressiona a Rede Record dando dinheiro e pressiona a Globo tirando dinheiro. A Globo quer agradar. A Globo faz por onde? Exatamente pra não ferir tanto os filhos do Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Bons tempos, aqueles do governo petista, em que eles detonavam, todos eles, podia se falar, mas a democracia vivia. Agora não. Agora eles recebem o dinheiro, que não é do Bolsonaro, é do governo federal, é do contribuinte, pra ficarem calados. Não é pra fazer comercial. É simplesmente pra ficarem ao lado do governo. Isso que é o alarmante. Isso que é o perigoso. As televisões não estão sendo pagas simplesmente pra passar comercial. As televisões estão sendo pagas pra calar a boca, pra ficar calada, na surdina. Passa a informação, mas não toda. Mostra, mas só um pouquinho. E quando for muito sério o caso, apenas se calem. Fiquem calados. Deixem que a poeira baixe e que ninguém saiba. Mas o mundo tem que saber. E você precisa saber. E você precisa contribuir com esse saber, com essa verdade, compartilhando para o maior número de pessoas que você puder este vídeo de hoje. E eu peço aos amigos do Critica Brasil que estejam sempre atentos. A nossa democracia, ela ainda existe, mas está ali, andando a passos lentos. E é preciso que a gente tenha em mente que nunca precisamos tanto, a gente precisou tanto, do Congresso Nacional e da Suprema Corte desse país. Porque se deixarmos tudo na mão do Executivo, a gente não vai saber de nada. E tudo o que eles fizerem é apenas propaganda, fake news e propaganda enganosa. Bombardeando dia e noite a gente com mentira. Dizendo que está tudo bem quando o dinheiro do trabalhador está sendo surrupiado. Quando o Paulo Guedes faz um plano econômico somente para os ricos, tirando dos mais pobres, tirando o direito do trabalhador e colocando o direito apenas para quem tem muito. Já observaram quem é que luta a favor do Bolsonaro? São os maiores milionários desse país. São os homens mais ricos desse país. Olha o dono da Havan aí, gente. Olha o Silvio Santos. Olha o Edir Macedo. Olha esse povo todo. Por que eles estão tão interessados que Bolsonaro continue? É por você? Entenda isso de uma vez. Eles estão juntos simplesmente por isso aqui. E você não faz parte do plano. Critica Brasil falando a verdade do A Quem Doer. Eu volto amanhã. E peço a você que contribua com este canal, compartilhando este vídeo para as pessoas. Fazendo elas entenderem a verdade. Nós não somos contra o governo. Nós somos contra as medidas deste governo. Eu não sou contra a presidência. Eu sou contra este presidente que até agora só mostrou uma coisa. Veio para acabar com os direitos do trabalhador e deixar todo mundo gritando, um gritando de um lado ou gritando de outro querendo que por ele se desunam. Não é assim que se faz. Governo bom é o governo que governa para os mais pobres, para aqueles que mais precisam. O rico sempre será rico no governo de esquerda ou de direita. Agora, o pobre pode ser menos pobre, pode ficar melhor, pode subir de classe ou descer de uma vez. Tudo isso depende de você. Abra o seu olho. Ninguém está a teu favor a não ser você, o povo e aqueles que pensam em ti de verdade. Esse governo, acredite, está comprando toda a mídia para ficar calada, para ficar assim na escuridão total. Beijo, a gente volta amanhã. Que Deus te abençoe. Não fique na escuridão. Abre as luzes. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E também diz não se pode esconder. E a Bíblia fala vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire. Mas no velador para que ilumine. Ilumine a tua vida. Ilumine com sabedoria. Ilumine com a verdade. E que esta verdade seja passada para todo mundo. Um beijo. Desculpa. Eu tive essa ideia agora de mostrar como a escuridão ela faz a gente imaginar que a coisa não existe. Mas ela está lá. Quando eu apago a luz parece que eu não estou. Mas eu estou. A notícia existe. Mas os reis de televisão só querem que você saiba aquilo que é importante para eles. Critica Brasil falando a verdade doa quem doeu. Um beijo no coração de todos. A gente volta amanhã com Critica Brasil News e à noite estarei ao vivo amanhã. Tchau pessoal. Beijo.